Bora falar desse carinha aqui, o minoxidil, só que dessa vez no cabelo. Aqui no canal a gente fala muito sobre evolução de barba, como foi o minoxidil na barba pra mim, né? Essa evolução. Aqui no canal tem a saga alinhadora, onde eu mostrei como é que foi a minha evolução usando o minoxidil. Mas em pedido aqui do seguidor do canal Kenan Cortes, ele pediu pra falar sobre minoxidil no cabelo. Outras pessoas também pediram, então tá aqui um vídeo pra falar sobre isso. Vamos falar como usar esse carinha aqui pro cabelo. Hey, aqui é o Andrew. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já logo clica aqui em se inscrever. Bora entrar pra essa comunidade de caras que só querem aumentar a autoestima, demorou? E ó, vamos falar então sobre o minoxidil. O que esse carinha aqui faz? Qual que é a função dele? Bem, basicamente ele vai ajudar a combater a queda e também estimular o crescimento. Esse minoxidil aqui, ó, ele é um minoxidil 5% curtilente. Ele é basicamente um dos mais usados no mundo inteiro, tá? Ele é realmente o que a galera tem mais resultados, o que eu usei, o que meus seguidores, a maioria deles usam. Lá fora também a galera usa muito. E também, se você quiser, tem lá no barbalenhador, vende a pronta entrega. Tá importada a pronta entrega, tem o Kirkland lá. E agora, como que ele faz isso? Basicamente, o que o minoxidil faz é ajudar na circulação sanguínea do local onde você aplicar. Então, quando eu aplicava na barba, eu tinha aqueles foliclosinhos que não se desenvolviam, a barba não crescia. O que ele fazia? Ele jogava o sangue pra região, fazia a circulação acontecer mais naquela região. E aí sim, aqueles fios dormentezinhos que não estavam crescendo começam a crescer. A mesma coisa acontece no cabelo. Você vai passar no cabelo e tal, ele vai acelerar, melhorar um pouco essa parte de crescimento do pelo, do cabelo mesmo. Acontece que às vezes tem folículos que estão muito fininhos ali já, que acabaram afinando muito. Ele acaba reativando esses folículos e fazendo com que o processo de crescimento natural do cabelo comece a retomar. Então, você começa a ter cabelo de novo. Aquele cabelo que estava caindo e caindo não crescia mais, ele vai começar a crescer de novo. Por isso que é importante quanto mais cedo você perceber os sinais de calvície, perceber fiozinhos afinando, perceber queda excessiva, perceber o cabelo ficando mais ralinho. É importante você procurar fórmulas de tratamento e minoxidil é uma delas, tá? Eu falei um pouquinho melhor sobre isso no meu vídeo anterior, eu vou deixar pra vocês nos cards, vocês podem assistir lá. Agora, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado quando for aplicar minoxidil no cabelo. Você não pode aplicar minoxidil numa pele que esteja mais infeccionada, esteja algum tipo de arranhão ali, esteja algum tipo de inflamação. Na barba é um pouquinho mais fácil de perceber isso, porque a gente tá, né, olhando ali no espelho, nosso rosto tá muito mais claro pra ver o que a gente tá fazendo. Mas muitas vezes no cabelo você pode ter alguma coisinha escondida, até ali pelo couro cabeludo, meio camuflado, e aí não perceber isso. Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, não pode só sair aplicando assim, sem saber o que tá fazendo. Tenha esse cuidado e o cenário ideal é realmente você consultar um dermatologista, ver se tá tudo certo ali, ver se você consegue usar o produto com qualidade, consegue fazer um tratamento legal. E aí você vai usar com muito mais segurança. E a aplicação, no geral, pro cabelo é muito semelhante como a gente faz pra barba, tá? Basicamente, velho, você vai aplicar duas vezes por dia. Então, é ali uma vez de manhã, outra vez de noite. Geralmente, eu gosto de aplicar ali quando eu fazia entre 7 horas da manhã e 7 horas da noite, com intervalo de 12 horas em cada aplicação. E é uma quantidade bem de boa, tá? Tem aqui até um marcador aqui no próprio produto de 1ml. Você geralmente usa menos que isso, tá? Acaba usando até meio ml, mais ou menos assim, às vezes um pouquinho mais. Mas, no geral, vai dar entre meio ml a 1ml por dia no total. Você não precisa exagerar muito, o negócio não precisa ficar encharcado. Você só precisa passar na região. Colocou, aplicou ali, vai com o dedo, esfrega, espalha bem. Vai deixando o produto secar, seca rapidinho, 5 minutinhos, 10 no máximo. Já tá seco e a sua pele já absorveu o produto. E, ó, muito importante, cara, passou o meu sigil, colocou ali no cabelo, lava a mão depois. Já ouvi vários casos, cara. Passava o produto, esfregava ali, saía com a mão cheia de produto. Depois esfrega no olho, coloca na orelha, passa na testa. Mano, isso pode te gerar complicação, pode fazer que cresça pelos onde você não quer, né? Você passa na orelha, vai crescer mais pelo na orelha. Não quer isso, né? Você não quer ficar cheio de pelo na orelha. Então, assim, passou o produto, esfregou, pá, colocou ali no cabelo, pá, aplicou, legal, esfregou, lava as mãos. Pronto, tá tudo certo. Só lembra disso. E, ó, tanto pro cabelo, assim como pra barba, velho, o segredo, o segredo, mano, é constância. Usar todos os dias sem falhar. Você vai passar duas vezes por dia, todos os dias, de segunda a segunda, final de semana. Todos os dias você vai passar. Ah, não deu pra passar um dia, beleza, tudo certo. Às vezes você tá viajando, às vezes você teve algum tipo de evento. Mas quando você conseguir, no dia a dia, você vai passar todos os dias. O segredo é a constância, tá? Às vezes o cara usa uma semana, duas semanas, ah, não tá dando resultado esse negócio, ah, vai desanimando. Para de usar com constância, velho. Os resultados geralmente aparecem ali entre três meses de uso. Em três meses você vai começar a perceber se realmente tem um resultado relevante ou não. Isso depende muito da sua genética. Eu falei uma média aqui. A gente já percebeu, principalmente na barba, alguns seguidores mimando aqui que um mês usando o produto teve um resultado incrível. Que as pessoas levam, às vezes, seis meses para ter o mesmo resultado. Outras pessoas levam três. Eu fui um cara que demorou um pouquinho mais, questão de barba, para ter algum resultado. Tipo, demorou nove meses para os seus crescerem mais. Então varia muito da sua genética. Mas você vai conseguir ter uma percepção melhor. Se realmente, ah, tá funcionando, tá crescendo ou não. Tá tendo alguma diferença com três meses. E aí a constância que vai contar. Três meses, todos os dias, duas vezes por dia. Você vai ver a diferença acontecer. E tem uma coisa que é bem importante comentar aqui, que acontece também na barba, mas é muito mais comum no cabelo. Que é uma coisa chamada efeito shedding. Esse efeito shedding, ou shedding, ele basicamente é o seguinte. Você vai começar a perceber uma queda maior nos cabelos. Quando é usado na barba, esse efeito geralmente é percebido depois do tratamento. No cabelo, ele é muito percebido no início. O pessoal que usa, relata bastante. Começou a usar o menocidio e parece que o cabelo começou a cair mais. Começou a cair mais cabelo. Pessoal, meu, o que tá acontecendo? Eu tô usando produto pra crescer. Tá caindo mais cabelo? O que é isso? E é o seguinte. Isso é bom, tá? Quando isso começar a acontecer, significa o quê? Quando você colocou o menocidio, começou a aumentar o fluxo sanguíneo ali. Os cabelos começaram, opa, tá entrando mais nutriente aqui. Tem alguma coisa acontecendo aqui. O seu organismo entende que esses fiozinhos que estavam ali antes, eles já não prestam mais. São fiozinhos que estão muito fracos. Eles estão recebendo muito nutriente. E os fios são muito fracos pra conseguir absorver esses nutrientes e realmente crescerem. No processo natural, ele começa a tirar esses cabelos fininhos e aí começam a crescer fios mais grossos e mais fortes que vão comportar todos esses nutrientes que estão chegando. Então, esse efeito shedding, a queda inicial, é justamente por isso. Porque aqueles fiozinhos mais fracos estão caindo pra abrir espaço pros fios mais fortes que estão vindo depois. Então, se você perceber uma queda maior no início, também não desanime e para o tratamento. Porque daí os fios não vão desenvolver, só vai ficar com a parte da queda. Então, continua usando ali. E esse efeito é rápido, tá? Quando os fios caem é porque já tem um fio maior atrás já crescendo. Então, eles estão caindo porque já tem um aparecendo ali. Então, só continua o processo natural que isso é esperado. Esse é o efeito shedding. Ele acontece bastante na barba. Geralmente acontece depois do tratamento. E quem segue minhas dicas aqui de cabelo sabe que eu não uso shampoo todos os dias. Eu lavo o cabelo todos os dias, mas eu não uso shampoo. Agora, pra quem usa minoxigil no cabelo é diferente. Minoxigil, ele é um produto mais oleoso. Se você usar no seu cabelo e não lavar com shampoo, seu cabelo vai ficar oleoso. Ele pode até acabar ficando muito engordurado, encebado. Então, você vai precisar usar shampoo todos os dias se você estiver usando minoxigil. Melhor ainda se você usar um shampoo que tenha a carga de nutrientes. Um shampoo com biotina, um shampoo com algum tipo de carga de nutrientes que fortalece o cabelo. Melhor também se for um shampoo com ativo ali, antileosidade, anticaspa. Que ajude a controlar um pouco a sorosidade. Porque durante esse processo, muita circulação sanguínea, muito shampoo, levantou o tempo. O seu cabelo vai acabar sofrendo um pouquinho. Tem mais chance de ficar mais oleoso, tem mais chance de ficar mais ressecado. Então, ter um shampoo que ajude a controlar isso é melhor ainda. Aí, outra coisa. Independente se você for usar minoxigil pra barba, pro cabelo. É interessante que você esteja utilizando uma vitamina, tá? Uma multivitamina. Eu uso bastante esse aqui da barba robusta que tem biotina, tá? Biotina é um nutriente sensacional pra quem tá usando minoxigil. Não só biotina, mas o conjunto de nutrientes em geral. Mas um multivitamínico rico em biotina vai fazer com que todo aquele sangue, toda aquela circulação sanguínea que tá acontecendo e trazendo nutrientes pros fios, seja ainda mais rico. Tenha ainda mais nutrientes. Ou seja, os seus vão nascer ainda mais fortes, ainda mais nutridos, que é melhor ainda. Então, considera ter multivitamínico aí, que isso vai te ajudar com certeza. E bem, é basicamente isso. E eu queria saber aqui dos meus seguidores, a galera que me segue, você já usou minoxigil no cabelo? Como é que foi o seu resultado? Relata aqui pra galera aqui embaixo. E sabe se você tiver fotos também, eu posso fazer algum vídeo depois, antes e depois da galera, como é que foi, né? No cabelo mesmo, o pessoal que talvez estivesse ficando com uma calvície mais avançada, estivesse revertendo um pouco isso. Quero saber mais e quero ver o resultado do pessoal. Se você estiver aqui, conta aqui embaixo pro pessoal o seu relato. Demorou? E aí, curtiu esse vídeo? Deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal. Bora fazer parte dessa comunidade. Muito obrigado por ter assistido. E ó, tamo junto sempre. Um grande abraço. É nóis.